Há sempre um momento escondido Bem atrás de alguma esquina E ninguém pode prever Qual a cara de emoção Pode vir na luz do dia Ou dentro da solidão Pode ser de alegria Ou de uma ingratidão Mas do jeito que chegar Só uma conclusão Nunca deu e nem vai dar Pra fugir da vida, não Não dá, não 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 Pra fugir da vida, não Eu envolvi meu coração Na capa de um tamborim É assim que eu me protejo Se o tempo fica ruim E deixo o samba falar Pois eu aprendi, enfim Toda vez que o samba fala Doce cala E vai embora de mim Toda vez que o samba fala Doce cala E vai embora de mim Há sempre um momento escondido Bem atrás de alguma esquina E ninguém pode prever Qual a cara de emoção Pode vir na luz do dia Ou dentro da solidão Pode ser de alegria Ou de uma ingratidão Mas do jeito que chegar Só uma conclusão Nunca deu e nem vai dar Pra fugir da vida, não Não dá, não 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 Pra fugir da vida, não Eu envolvi meu coração Na capa de um tamborim É assim que eu me protejo Se o tempo fica ruim E deixo o samba falar Pois eu aprendi, enfim Toda vez que o samba fala Doce cala E vai embora de mim Toda vez que o samba fala Doce cala E vai embora de mim E vai embora de mim E vai embora de mim Toda vez que o samba fala Doce cala E vai embora de mim Toda vez que o samba fala Doce cala E vai embora de mim Toda vez que o samba fala Doce cala E vai embora de mim Toda vez que o samba fala Doce cala E vai embora de mim Toda vez que o samba fala Doce cala E vai embora de mim Toda vez que o samba fala Doce cala E vai embora de mim